Na Sertão TV, pelo Ceará Índios cariris foram seus primeiros habitantes. No século XVII chegaram os forasteiros, entre eles os jesuítas, para catequizar índios. Assim teve origem o município de Barbalha, que integra a região metropolitana do Cariri e junto com o Juazeiro do Norte e Crato, formam o Triângulo Crajubá. Localizado no setor norte da Chapada do Araripe, tem solos férteis, vegetação diversificada com destaque para a Floresta Nacional do Araripe, ocorrência de fósseis vegetais em rochas sedimentares e aquíferos gerando fontes que banham o vale, assegurando a beleza dos palmeirais e dos verdes canaviais cantados em seu hino. Sob a proteção de Santo Antônio, mora uma gente que mantém viva seus traços culturais, valorizando as tradições locais, as manifestações populares e suas edificações históricas. Pelo Ceará, apoio cultural, Fundação Canudos. Música